Cantando pra todos os estados Capital de Mato Grosso, mais linda não pode haver A linda Cuiabá, jamais vamos te esquecer Conhecemos já a Ceará, Juscelã de Rondonópolis Tochorel e Tesouro, terra dos garipos fortes Alto Poita e Bato Rio, não aqui no Teguiratim Alto Garcia, o Caraguaia, rio lindo de águas cristalinas Com o sol da primavera, onde banham lindas meninas Vácia Grande e Jangada Nobre e Rosário Oeste Diamantinho e Alto Paraguai Algo que a gente não esquece Norte-Elândia e Arenápolis Afonso e Marilândia Baradubu e Tangará Campo limpo não sai da lembrança Onde conheci por lá Uma menina que é minha esperança Conhecemos Toconé Cáceres e Rambari Rio Grande e Salto do Céu Jamais esquecerei de ti Lá deixei uma garota Mais bonita eu nunca vi Banhando nas águas brancas Sobre o véu da cachoeira Levarei sempre comigo Esta lembrança a vida inteira Carcilanda e Paranaíba Aparecida do Taboado Três da Goa e Aquidauana Campo grande, a maior do estado Bandeirante, Rio Verde Pedro Gomes e Cochim Amapuã, o nosso abraço Do Branquinho e Senim Alô Brasil, nossa homenagem Do Branquinho e Senim Pra amar a terra que canto Não precisa que me mandem Eu nasci lá na fronteira Coração do meu Rio Grande Sou esta voz de Creola Que nasceu sob o aboio Do Upa, Upa, Brasino E ali no mar é o arroio Do Upa, Upa, Brasino E ali no mar é o arroio O moço lá da cidade Que a sua origem contesta Não gosta de ver bombacha E chapéu quebrado na testa Não importa o que ele diga Ou que ele me ache graça Sou vasca e orgulho tenho Da origem da minha raça Sou vasca e orgulho tenho Da origem Da minha raça E do Chinoca morena Das ancas bem retorvadas Das tranças bem renegridas E olhar de borsa assustada Se chegue junto ao meu peito Venha sentir meu apago Venha sentir o que sinto Vibrar a alma do pago Venha sentir o que sinto Vibrar a alma do pago Desde o dia da partida Da amargura da hora Do adeus da despedida Tudo é triste como o que Até a própria natureza Vendo que minha alma chora Compartilha da tristeza Ao viver só sem você Nem os pássaros cantores Que despertam com seu canto Os rejeitos de flores No esplendor do arrebom Podem restituir a calma De quem vive sem canto Com o corpo sem ter alma Com o mundo sem ter sol No crepúsculo a lembrança Me dói tanto que me obriga A chorar que nem criança Que receia a solidão É tão triste a ver Maria Que talvez nem mais consiga Devolver a fé que havia No fervor da oração No recanto dos meus sonhos Eu revivo na saudade Os momentos mais grisonhos E jamais pude esquecer Regressando a esse ninho Que ficou na soledade Foi que vi que o seu carinho É o sol do meu viver Foi que vi que o seu carinho É o sol do meu viver Trago uma paixão na vida Que me fere igual espinho Tenho minha alma ferida Sofro tanto por teu carinho Vem depressa meu amor Vem trazer consolação Para acalmar a dor Que sinto no coração Luz bonita Que fascina Em meus sonhos vem a brilhar E o meu quarto todo ilumina É a luz do teu olhar Peço a Deus que me atenda Teide do que tanto imploro Para que não compreendas O quanto que eu te adoro Neste mundo eu só desejo É a morte de verdade E ser dono dos teus beijos Para ter felicidade Luz bonita É a morte de verdade É a morte de verdade É a morte de verdade Em meus sonhos vem a brilhar E o meu quarto todo ilumina É a luz do teu olhar Ave Maria Ave Maria É hora da Ave Maria O sol já está sumindo E não tarda a noite chegar Ave Maria Abençoai o Mãe querida O vaqueiro a cavalgar Ave Maria Do meu coração Abençoai o vaqueiro A cidade do Sertão A cidade do Sertão Assim tocando a boiada Sobre o sol e o poeira O derrante toca tão triste E avala todo o sertão Quando o sol vai se escondendo Por detrás das matarias Todos pássaros cantando Em coro fazem melodia Parecem anjinhos divinos Anunciando Ave Maria O vaqueiro chora triste Dentro da noite serena e fria Pensando em sua voz Que muito longe Deixou Um dia O vaqueiro é homem forte O mais bravo do Sertão Quando a boiada está Ele enfrenta a morte pra ganhar o pão Enfrentando as tempestades No meio do Sertão Com Deus e Nossa Senhora Ele vai cumprindo sua missão Oh 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 Falta candeeiro Tá faltando o boi boiadeiro Tá faltando o boi boiadeiro Tá faltando um, tá faltando dois Falta candeeiro Eu saí com chuca Vem de madrugada Alegre e contente Tocando a boiada O destino era O centro mineiro Contrei dois de guia Turino, Malhado e o boi candeeiro Tá faltando o boi boiadeiro Tá faltando o boi boiadeiro Tá faltando um, tá faltando dois Falta candeeiro Tá faltando o boi boiadeiro Tá faltando um, tá faltando dois Falta candeeiro Chamei o camineiro E mandei procurar O meu boi candeeiro Em qualquer lugar Falta candeeiro Tá faltando um, tá faltando dois Falta candeeiro Tá faltando um, tá faltando dois Falta candeeiro Juntei o meu gato Juntei o meu gato Juntei o meu gato Conjo camineiro E ao bom de laço E bom companheiro Cheguei a carvinha Lá no paradeiro Entreguei o meu gato Entreguei a boiada Mas trouxe de volta Meu boi candeeiro Tá faltando o boi boiadeiro Tá faltando um, tá faltando dois Falta candeeiro Tá faltando um, tá faltando dois Falta candeeiro Céu escuro e sem beleza Entreguei o meu gato Entreguei o meu gato Aumentando a minha dor E a chuva aborrecida Torna bem mais triste a vida De quem perde um grande amor Pinga, pinga, pinga D'água Espingando da roteira Martelando a mesma mágoa Que ele segue a vida inteira Pinga, pinga, pinga D'água Espingando da roteira Martelando a mesma mágoa Que ele segue a vida inteira Repisando o que te quero O meu coração sincero O meu coração sincero Permanece assim com só Repetindo as mesmas preces Ainda espera que regresse Por amor e não por dó Pinga, pinga, pinga D'água Espingando da roteira Martelando a mesma mágoa Que ele segue a vida inteira Pinga, pinga D'água Espingando da roteira Martelando a mesma mágoa Que ele segue a vida inteira Martelando a mesma mágoa E não por dó Intro Céu escuro e sem beleza Entrando a natureza, aumentando a minha dor E a chuva avorrecida, torna bem mais triste a vida E quem perde um grande amor? Pinga, pinga, pingos água, respingando da goteira Marcelando a mesma mágoa, que me segue a vida inteira Pinga, pinga, pingos água, respingando da goteira Marcelando a mesma mágoa, que me segue a vida inteira Lá, 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 Mato Grosso escreveu na história Páginas de glória e armas na mão No presente como no passado Neste grande estado morra a tradição O exemplo da fraternidade É a felicidade cada vez maior Hoje unido, o sul e o norte Temos grande e forte, um Brasil melhor Hoje unido, o sul e o norte Temos grande e forte, um Brasil melhor Oh, é um famoso esse novo Mato Grosso Oh, é um golosso esse novo Mato Grosso A fartura extraordinária da agropecuária e fama mundial Se completa com o dinamismo e o patriotismo e o nobre ideal Percorrendo campanhas e serras Não há noutras terras O que existe aqui A beleza da audaz brasileira e pele trigueira De sangue tupi A beleza da audaz brasileira e pele trigueira De sangue tupi Oh, é um golosso esse novo Mato Grosso Oh, é um golosso esse novo Mato Grosso Como foi eu quando acreditei Em tuas juras de amor Bobo foi eu quando roubei dos teus lábios Aquele beijo sedutor Agora eu tenho certeza Que você não me ama E minha vida você Transformou Bobo foi eu quando pensei Que o teu coração Poderia ser meu Jamais esqueci Do teu carinho Que tanto me pertenceu Agora eu choro Pela dor do desprezo Ainda sinto os amores Dos beijos teus É triste saber Que nunca mais os meus lábios Reposarão Sobre os teus Querida Porque foi me abandonar Agora sou do porquê Bobo foi eu Em te amar Senhor, sinto a alma ferida Senhor, sinto a alma ferida Aos pés do altar Dois amores eu tenho na vida Mas só uma me pertencerá E por isso E por isso eu confesso ao Senhor Eu não sei o que hei de fazer Porque uma será meu amor E a outra terá que sofrer E a outra terá que sofrer E no dia da nossa união Faça a outra esquecer de mim E se ela não me esquecer O meu coração Fernando Esse dia eu terei te ver Uma sorrindo e a outra chorando Senhor, sinto a alma ferida Senhor, sinto minha alma ferida Venho confessar aos pés do altar Dois amores tenho na vida Mas só uma me pertencerá E por isso confesso, Senhor Que não sei o que hei de fazer Uma delas será meu amor E a outra terá que sofrer E a outra terá que sofrer E se ela não me esquecer O meu coração tenado Esse dia eu terei que ver Uma sorrindo e a outra chorando Uma sorrindo e a outra chorando Antes de morrer Eu quero ir na Bahia Para fazer minhas serenatas Com os amigos da orgia Quero também visitar A igreja do Bonfim As lindas praias e as morenas Irão me dar alegria sem fim Vou em conquista E Léus e Jiquié Quero conhecer também As garotas de Nazaré Vou em conquista E Léus e Jiquié Quero conhecer também As garotas de Nazaré Fiquei tão encantado Quando ouvi alguém contar Aqui na Bahia Aqui na Bahia tem caruru Acarajé e latapá Quero lutar na capoeira E dançar o candomblé Pois são muitos que frequentam Esta grande missão de fé Vou em conquista Vou em conquista E Léus e Jiquié Quero conhecer também As garotas de Nazaré Vou em conquista Vou em conquista E Léus e Jiquié Quero conhecer também As garotas de Nazaré Léus e Jiquié Léus e Jiquié Lá na festa Lá na festa da riveira Vou em conquista E Léus e Jiquié Quero conhecer também As garotas de Nazaré Léus e Jiquié Léus e Jiquié Quero conhecer também As garotas de Nazaré As garotas de Nazaré Léus e Jiquié Quase todo mundo exalta O lugar onde nasceu E longe da sua terra Tem saudade como eu Mesmo estando no estrangeiro No mais bonito lugar Pensa em juntar dinheiro E a sua terra voltar Porém comigo Acontece diferente Infelizmente Não penso voltar atrás Não tive sorte No lugar onde nasci Fui obrigado a sair O que eu sofri Foi demais Confessar Confessar uma verdade Não é clima e nem é feio Posso ir na minha terra Mas somente de passeio Não falo isso de mágoa Nem tão pouco de rancor É que no lugar estranho Tenho muito mais valor Por um castigo Ou talvez fosse destino Desde menino Ao meu tempo de rapaz Na minha terra Eu só fui prejudicado E saí tão magoado Que jurei Não voltar mais Da onde eu venho Minha terra E nem posso desdenhar O lugar que a gente nasce É preciso respeitar Quanto apenas meu passado Sem rodeio e sem boato Pra ninguém ficar pensando Que estou sendo ingrato Por isso eu digo Que apesar do que reclamo Eu muito amo E estimo os meus pais Volto por eles Que estão bem de idade Porque por minha vontade Não voltava nunca mais Quando agora vou em casa Apenas pra passear Até quem não me ligava Já procura me agradar Lembro de um velho ditado Que até hoje é famoso O santo na sua terra Nunca fica milagroso Eu não mal digo Acho até felicidade Noutra cidade Sou feliz e vivo em paz E de vez em quando Vou vender meu pé de serra Mas morar na minha terra Eu não quero nunca mais